Há cerca de 10 dias, a Tayane havia então obtido a autorização para trabalhar como médica aqui no país, aqui no Brasil. E hoje, em coletiva de imprensa, o delegado-chefe disse que a Polícia Civil havia solicitado, francês, um mandado de prisão de um dos envolvidos na morte da médica. Há quase uma semana, os mandados solicitados, eles foram solicitados com urgência, mas não foram expedidos. Francês, o suspeito que confessou ter feito os disparos contra a Tayane, contra o seu primo também, tem passagens por diversos crimes em envolvimento em uma série de homicídios e tentativas de homicídios ocorridos no distrito de Iguatemi, aqui em Maringá. O sujeito é perigoso, ele tem uma vasta ficha criminal, deveria estar, como se diz, em cana e não nas ruas, onde representa o risco para toda a comunidade. E no caso específico desse assassinato, é uma pena quando morre uma pessoa assassinada, uma injustiça desse tamanho, principalmente quando se trata de uma médica, que é a pessoa que tem uma formação para salvar vidas e evitar sofrimento de outras pessoas, e acaba vítima de um sujeito desse calibre. Ele deveria, aquela opinião pessoal, pesada, não sair nunca mais da cadeia, mas daqui a 10 anos, com certeza, estará na rua de novo. E é um sujeito do mal. Gilmar Ferreira. É, realmente a gente lamenta tudo isso que está acontecendo, né? No final de semana, bastante violento, no caso, na cidade de Maringá, na região também. Nós tivemos esse homicídio, só para você ter uma ideia, aqui na cidade de Maringá, no Riquião, nós tivemos também uma pessoa que foi saqueada na cidade de Mandaguari. No sábado, infelizmente, mais uma vítima na cidade de Sarandí, em Santa Zélia, nós tivemos uma pessoa que estava sendo molestada lá por causa do tráfico de drogas. E assim por diante, em Santa Zélia, aconteceu isso. Então, é aquilo que eu sempre falo, nós precisamos tratar a segurança de uma forma diferenciada. De que forma? Nós elegemos um monte de cidadão, que é da bancada da bala, que quando você falou aí que esse cara já devia estar preso e não estava, porque falta, primeiro, falta da estrutura para a polícia civil, para a polícia militar e também essa bancada da bala, que falou sempre que bandido bom é bandido morto, não aconteceu nem uma coisa nem outra nesses últimos quatro anos. Tem gente que fala assim, olha, precisa construir escola, não presídios. Eu sou a favor que construa escolas, mas tem a necessidade, sim, de construir presídios, para que quem tem problema com a justiça possa pagar a pena lá na cadeia. Isso, infelizmente, está faltando ainda nesse país. Só uma observação que eu esqueci, você perguntou e eu não respondi com respeito à lei e os criminosos. É recorrente a reclamação das polícias, que eles correm, correm, capturam sujeitos perigosos, depois chega lá, a lei é morosa ou acaba soltando a pessoa. A lei só é rápida nesse país, imediata, quando se trata do STF, que ele trata das questões políticas, das questões maiores, mas a lei não está ao alcance de todos nós, não. Doutor Rogério Calazanzi, infelizmente, esse episódio que marcou a notícia aqui de Maringá, da região, e também que se espalhou nacionalmente, que foi a morte dessa médica após uma tentativa de assalto. Calazanzi, onde eu quero chegar com você, se já tinha mandado de prisão em aberto contra esse suspeito, por que ele não foi expedido pela polícia? É, na verdade, isso é um grande problema, de fato, um problema estrutural das nossas seguranças e um problema de legislação também, que torna tudo muito amarrado. Se já tinha mandado ordem de prisão para esse sujeito, é porque gente boa não é. A gente precisa de uma legislação que permita que os culpados sejam punidos com mais facilidade, que respondam de forma mais breve à sua pena. No Brasil, mesmo que o sujeito confesse um crime que foi praticado na frente de uma multidão, o processo não tem exceção, ele segue aquele rito gigantesco e, às vezes, demora 10, 15 anos para passar, por exemplo, por um júri popular, enquanto essa bandidagem fica solta aí. É claro que tudo que a gente falar a respeito não vai passar de conjecturas, porque a gente não tem condição de prever o que aconteceria em qualquer outra circunstância. Mas que existe necessariamente a necessidade de reformulação dessa legislação, não tem a menor dúvida. Assim como Maringá, precisa de muito mais policiamento ostensivo também. Nós estamos passando por um problema gravíssimo de violência. Violência tem, sim, aumentado em Maringá. Isso tem que estar no radar das autoridades. Policiamento ostensivo na cidade. E fica também aqui aquela dica básica de sempre, né? Não reagir diante de um assalto. Melhor entregar o que tem. Entregar o carro, entregar o que tem para evitar que situações tão drásticas como essa... Calasar, já te interrompendo, se permite, eu quero te fazer uma pergunta. A partir do momento que a polícia pede uma prisão preventiva, qual que é o rito? A polícia pede a prisão de determinado cidadão. Qual que é o ritmo? Há um tempo para isso? Como se processa isso? A polícia... E se considerando nessa informação que a gente colocou aqui? A polícia pede, quem pede efetivamente a decisão é um juiz. Então vai para aquele processo, o juiz recebe, muitas vezes o juiz pede um parecer do Ministério Público previamente para depois ele tomar essa decisão. Então entre esse pedido e efetivamente a ordem de prisão, pode passar meses, inclusive. É absolutamente natural que isso aconteça, porque a nossa justiça é lenta. Tem poucas pessoas trabalhando para uma quantidade muito grande de processo. Edivaldo Magro, já passando a palavra para você, a gente terminou o programa de sexta-feira justamente falando sobre a criminalidade aqui no município, sobre a questão da segurança e também a questão da sensação de segurança aqui para os maringaenses e em toda a região do município. Maringá não era a melhor cidade do mundo para se viver, Edivaldo Magro? Não era a Disney brasileira? Nosso colega de bancada aqui diz que a cidade é segura, a gente tem uma tranquilidade enorme. Não foi isso que eu disse, nunca disse isso. Sempre disse e repetiu várias vezes. Nunca disse isso, se você falasse... Disse, tem falado aqui, os colegas são testemunhas, o chat é testemunha disso, sim. Não, 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 falasse. Mas voltando ao tema aí, depois você fala... Mas, Gilmar, primeiro... Calma aí, só um momentinho. Gilmar Ferreira, primeiro o Edivaldo Magro vai falar, porque enquanto você falava, em nenhum momento ele te interrompeu. Assim que ele finalizar, eu vou passar para a Regiane. Se der tempo, eu volto a palavra para você, ok? Tá, mas eu falasse o que ele está dizendo. Gilmar Ferreira, ok? Ok. Obrigado. Edivaldo Magro. Ó, eu acho o seguinte, essa questão aí, eu não sei ainda a dinâmica do assassinato. Eles estavam lá, era uma questão pontual? Eles estavam naquele local, naquele momento? Ou eles foram lá, estavam na campanha? Eles moram próximos ali da casa da... Pois é, é tão lamentável essa história sobre todos os aspectos, né? Qualquer tipo de violência, violência ainda com morte, com violência ainda de uma jovem, consta que ela parece que era mãe de uma criança de quatro anos. Ela não causa tanto impacto e nos leva a essa observação, a esse pedido, a essa exigência, que tenha mais policiamento, que seja mais ostensivo. Mas é importante também reconhecer o trabalho efetivo da polícia. Quer dizer, no mesmo dia, se movimentaram e foram lá e prenderam os dois suspeitos, mas acredito que as evidências levam a crer que sejam responsáveis pela morte da moça. Então, sim, sempre quando acontece esse episódio, a gente traz uma discussão enorme. Mas eu queria fazer uma observação, assim, que é de caráter extremamente pessoal. Observe dois episódios. Eu não sei qual que é mais trágico. Ou ambos são de uma tragédia tamanha. Morreu uma mãe com duas crianças atropeladas, no mesmo dia em que essa dentista foi morta, essa médica foi morta. E a dimensão que se dá para um caso e a dimensão que se deu para outro foi absolutamente muito distinta. Deixar claro que não dá para mensurar a tragédia. Lembrando que uma, estamos falando de imigrantes, pessoas que quase desconhecidas para a nossa verdade, para a nossa observação, e você vê uma médica sendo morta. Volto a insistir, as duas tragédias têm proporções enormes. Na mesma medida que o caso do atropelamento se configura um assassinato, porque o cidadão, não sei ainda, me parece que foi um ônibus que atropelou as crianças e a mãe. Supõe-se. E não achou, não aconteceu nada, passado quase 48 horas, depois do episódio, ainda não aconteceu nada. Nenhuma novidade, nenhuma informação. No entanto, a velocidade com que se resolveu o problema da médica assassinada foi muito rápido. É o tipo de disposição, talvez interesse, que se dê a caso, guardando-se as proporções, por favor, ambos, extremamente dramáticos sobre qualquer perspectiva e que mereceria atenção igual, Tiago.